Esta vinda aqui foi efetivamente por vários motivos, isto é, num primeiro lugar vir transmitir ao seu Presidente do Governo a forma como decorreram as nossas últimas provas enquanto representantes da região que culminaram com o título, portanto aqueles pequenos pormenores que acho que são importantes de quem investe e de quem está sempre atento ao nosso desempenho perceber como as coisas aconteceram e a importância das mesmas e a forma como conseguimos dar alguma projeção à região. Também um agradecimento pessoal ao seu Presidente do Governo pelo reconhecimento público que efetuou da nossa prestação enquanto representantes da região no Campeonato de Portugal de Rallys e também, acima de tudo, no final do seu mandato, dar-lhes mesmo mais sinceros parabéns porque foi pela mão do Governo presidido por si que criaram esta medida de apoio ao Campeão de Rallys dos Açores numa clara estratégia de apoio à juventude e ao desporto em geral e particularmente nos Rallys têm neste momento colhido os frutos desse investimento têm neste momento um bicampeão nacional de Rallys, algo que se calhar a alguns anos era impensável têm uma série de campeões nacionais em outras modalidades e portanto não queria deixar passar este momento e agradecer e valorizar todo este trabalho e esse investimento que foi efetuado pelo Governo General. É preciso distinguir as coisas claramente. É evidente que eu gostaria de ter tido e continuo a ambicionar ter uma oportunidade a nível internacional. No entanto, há que ver a questão também por outra forma enquanto na maior parte dos sítios e na maior parte das modalidades etc., o que tem acontecido é um corte generalizado e em que não há hipótese de dar continuidade àquilo que tem sido o progresso das carreiras etc. Nós no automobilismo temos tido cortes mas efetivamente temos tido a possibilidade de continuar e portanto neste momento é graças a Deus porque sei que por via desse decreto que atribui o valor ao campeão dos Açores neste momento já sei que no próximo ano terei novamente a oportunidade de representar os Açores e levá-los novamente se Deus quiser ao patamar mais elevado do automobilismo português. Portanto, fico feliz por isso e com a conhecida dedicação e profissionalismo que eu emprego ao automobilismo não vou deixar, como é óbvio, de tentar novamente um projeto internacional, seja com apoios da região, seja com apoios privados. Portanto, vamos sempre trabalhar nesse sentido. Se for possível, ainda que só esporadicamente cá estaremos para fazer o melhor pelos Açores, a região que eu tanto gosto. A verdade é que nós estamos em presença de alguém que tem prestigiado muito os Açores. O Ricardo Moura é um profissional de eleição, não só pelo seu currículo, sucessivamente campeão nos Açores, desde o tempo das duas rodas motrizes até à sua condição de pentacampeão regional de ralis, à sua condição de bicampeão nacional, quer da produção, quer em termos absolutos, mas é também um embaixador dos Açores que nunca menorizou essa sua condição. A palavra Açores e a ideia Açores pesa-lhe muito no seu desempenho profissional.